Música Trabalhador Timoruan Nen Nulu arranca o ano da Coreia Atos serviço e área, fábrica e pescas Trabalhador Timoruan Nen Nulu arranca a Coreia e a quinta semana Antes, trabalhadores se viajam a Coreia Tem que isolar Siria e hotel durante cada nida Notou e a Coreia, trabalhador siranei, se continua Isola-an e hotel Siria durante cada nida O devido a virus Covid-19 atodait by Masjeluk Trabalhador Timoruan Nen Nulu arranca o ano da Coreia Total, há muito tempo, composta o trabalhador re-entra Trabalhador 2 ano vem para a base de Istônia e Coreia Depois filha-te no maio, agora a Siria tem tanta oportunidade Há muito tempo, nós estamos no maio, agora a Coreia tem tanta oportunidade Depois trabalhadores estão no maio, agora a área fábrica Há muito tempo, nós estamos no maio, agora a área pesca Há 25 pessoas estão no maio Também temos critério, nós temos que atuar, até não é E a gente sabe que é uma boa ideia, interesse, até o meu futuro É um trabalhador, se o cara está lá, está lá em cima, nós temos critério Então, isso é um obstáculo bom, eu sei lá em cima, está no maio, agora a gente vai Trabalhador Armindo Afonso Promete, vai vir a fila mais timor-leste Se aplica a experiência na Beniheta e na Coreia Eu tinha sentido ao contrato, e saíram que o colega me tinha. Então, a gente vai, a gente vai, mas se dá para fazer o serviço, a gente vai aplicar para fazer, e aí a gente vai fazer o E20. E nós, vamos ver que é importante saber, fazer o serviço para a minha colega, a gente vai, 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 a gente vai ajudar a minha colega, se ele vai, mas vai fazer o serviço. O trabalhador é composto do cifão que não recebe, mas não recebe o serviço para a área de fábrica e pesca. O total trabalhador é o serviço para a Correia e a região toda. Agora, vamos lá, Zuvial da Costa, Zémen. La bela é lá com informação, Fonjus e Ami.